Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá fazendo um vídeo pra vocês aí, como montar um ring light pra você poder utilizar o celular tanto na vertical quanto na horizontal, ok? Mesmo que este modelo de ring light, ele veio só pra ser usado com o celular na vertical e não na horizontal mas eu descobri um jeito aqui pra vocês deixarem o celular pra gravar na horizontal, tá bom? Então vamos lá, você vai pegar primeiramente essa pecinha aqui, certo? Vai conectar diretamente com o tripé, tá? Lembrando que esse ring light não foi feito para usar o celular na vertical, tá? Depois eu vou explicar o porquê disso, ok? Feito isso, você vai rosquear aqui, tá vendo aqui? Essa parte aqui, ó, ela fica solta, tá? Por esse motivo que eu vou te explicar depois por que esse suporte não foi feito pra usar o celular na vertical, tá bom? Mas a princípio é isso, conectou essa peça diretamente ao tripé aí você vem, levanta ele aqui, ó, tá? Faz a conexão da iluminação, tá? Fez aqui, girou Aí você vai achar o lado certinho aqui, ó, de parar, tá? Pra ele ficar mais ou menos fixo Porém, montando dessa maneira, o que acontece? Ele vai ficar bobo aqui, tá, ó? Mas, pra você usar o ring light como uma gravação parada, tudo bonitinho Ele vai manter aqui, ó, de pezinho, certo? Feito isso, você vai pegar o suporte de celular Juntamente com essa pecinha aqui, ó, de metal Vai rosquear aqui, ó Certo? Não precisa apertar ele totalmente Deixa ele um pouquinho solto Daí você vem nessa peça aqui, ó E vai rosqueando ele, certo? Aí você aqui, você vai poder escolher De que modo você quer deixar o seu celular Pra fazer uma gravação e tudo mais, certo? Ou pra usar ele na horizontal Né? Deixar o seu celular na horizontal Ou o seu celular na vertical Tá vendo que ele fica solto aqui? Isso não vai ter jeito de travar Por quê? A gente tem que eliminar essa peça aqui, tá? Que seria utilizado aqui embaixo Pra travar essa bolinha aqui, ó Tá vendo, ó? Aqui embaixo O parafuso do tripé, ele não trava essa bolinha Mas, como eu falei Se você quiser utilizar ele paradinho Ele fica tranquilo Tá vendo, ó? O ring light de 16cm de mesa Pequenininho Eu vou ligar ele aqui no meu notebook Só que vocês tem a noção da iluminação dele Vamos lá Aqui, ó Certo? E dá pra você utilizar tranquilamente Né? Foi o que eu falei Ele vai ficar isso com essa iluminação solta Porém Pra gravação e tudo mais Paradinho Ele não tem problema nenhum Então você pode deixar o seu celular É... Aqui tá na vertical, né? Seu celular E aqui ele vai ficar na horizontal Correto Seu celular na horizontal Ou vertical Aqui, daí você vem aqui e solta Como ele perdeu aqui a A pressão Você vem e aperta Do lado contrário Funciona Normalmente Tá ok? Então pra quem eu tinha gravado Um último vídeo meu É... Que o celular só ficava de pé Né? É... O Minto Só ficava deitado Agora aqui, por exemplo Dá pra ele ficar de pé Mas como eu informei pra vocês No começo do vídeo Ele não foi feito Pra deixar o celular assim Ok? A gente que bolou um jeito aí Pra poder utilizar o... O ring light dessa maneira Tá ok? Então Pra quem tiver mais dúvidas aí Pode deixar um comentário aí Que a gente Sempre tá pronto pra responder vocês Ok? Obrigadão, viu? Obrigado